Eu moro a bordo do Good Vabs há mais de dois anos, e nesse tempo eu morei em uma marina onde eu pude reformar barco, aprender com a experiência de outros velejadores e me preparar para dar novos passos na vela. Logo depois eu decidi morar no mar, ou seja, sem endereço fixo, apenas preso por uma âncora e uma corrente. Isso me trouxe novos aprendizados e muitos desafios, que me fez gostar ainda mais da vida a bordo. E aí velejadores, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Rodrigo e hoje eu estou aqui em Santa Catarina, exatamente em Itajaí, no lugar que eu morei pela primeira vez a bordo, que foi aqui na marina Itajaí. E logo depois eu fui morar na Ilha Bela, na âncora, e são experiências completamente diferentes. E hoje eu quero compartilhar duas diferenças entre morar em uma marina e morar ancorado. E eu já estou a bordo há dois anos e tudo que eu venho aprendendo eu venho compartilhando com vocês aqui no canal, até porque conhecimento que não é compartilhado é igual uma moeda de ouro no fundo do oceano, não tem valor nenhum. E você que já está assistindo, eu sei que você está assistindo, aproveita, se inscreve, dá um like e bora para o vídeo. Morar em uma marina é super confortável, é como se fosse um condomínio de barcos. Você tem a portaria, recepção, estacionamento, lavanderia, e isso torna toda a vida a bordo muito mais fácil e segura. E sobre morar na âncora, é muito divertido, é muito dinâmico, você pode mudar quantas vezes você quiser, inclusive se você não gostar da sua vizinhança, você está muito mais conectado com a natureza, você sente a vida como ela é, se está chovendo você fica dentro do barco, tem que arrumar o que fazer, se o dia está lindo você acorda animado, se o mar está agitado, balançando, você sente também, então isso é muito legal. E você também está preso apenas por uma corrente e uma âncora, então é uma vida um pouco mais selvagem do que morar em uma marina. E além disso, balança muito, muito mesmo, por conta da ondulação do mar e por conta das embarcações que passam perto. E além disso, tem nossos amigos que tem jet ski, que tem lancha, que passam achando que estão velozes e furiosos, e isso gera um terremoto dentro do barco que vocês não têm ideia, principalmente aos finais de semana. Morando em uma marina, você pode usar água à vontade, tanto para encher os tanques, quanto para lavar o barco. Em cada vaga tem a sua mangueira, que você pode utilizar na hora que você quiser. Na âncora, a água é um item valiosíssimo. Qualquer desperdício significa que você vai ter que se locomover e ir até um poço de gasolina, abastecer, ou ir em alguma poita que tenha uma mangueira com água, ou no pior dos casos, você tem que ir à praia, ir na casa de um amigo, numa bica, numa nascente, numa cachoeira, abastecer galões por várias vezes, tapar o barco, encher o tanque, e fazer isso duas, três, quatro vezes, depende do tamanho do seu tanque. Em uma marina, você não precisa se preocupar com eletricidade. Em cada vaga tem seu pouco de eletricidade, é só você ligar o seu cabo de short power e usar para ligar a TV, ligar seus equipamentos, enfim, isso facilita muito. E na âncora, a eletricidade é gerada pela luz solar, com as placas solares, caso tenha sol, ou um gerador eólico, caso tenha vento. E no último caso, você tem um motor que tem um alternador que vai carregar as baterias. E mesmo assim, você tem que poupar para não ficar sem durante a noite. E normalmente, nas marinas, você pode usar a internet à vontade, tem Wi-Fi no pier, você pode trabalhar, pode assistir o seu Netflix, e além de tudo, como a marina fica bem próxima à terra, você pode usar o 4G tranquilamente, que funciona muito bem. E na âncora, às vezes, a internet pode ser um problema, porque dependendo de onde você está ancorado, o sinal é muito fraco ou é ruim, e isso pode ser resolvido com um bom plano de internet, ou um roteador que amplifica esse sinal, e até mesmo o Starlink, que hoje está bem acessível, já tem muitos barcos usando e funciona muito bem. E morando na marina, você não precisa utilizar o banheiro do barco para tomar banho. Todas as marinas oferecem vestiário e banheiro, então você pode ir lá tomar seu banho quentinho à vontade, sem se preocupar com a água. Na âncora, o banho quase sempre é muito econômico e quase sempre é gelado. Caso você queira ligar o motor, espera 20 minutos até a água do boiler aquecer, você toma um banho quente, caso você tenha a boiler. Se você não tiver, é banho gelado mesmo. E por outro lado, você pode tomar quantos banhos você quiser, caso você esteja ancorado num lugar que tenha água limpa, e depois é só enxergar com água doce e isso já resolve bem. Morando em uma marina, você não precisa de bote de apoio para embarcar ou desembarcar, é só sair no pier, ir para a sua academia, trabalho, mercado, e isso facilita muito e torna a vida a bordo muito mais confortável. E na âncora, o embarque e o desembarque é sempre uma aventura, nesse vai e vem eu sempre acabo me molhando, às vezes eu desembarco numa praia que tem ondas, que tem um suel que acaba me molhando e até me derrubando, ou às vezes numa pedra ou num pier público. E eu acho até divertido, mas às vezes é um problema quando eu quero sair arrumado de tênis ou ir para a academia e treinar, e aí eu acabo me molhando e enfim, não é legal. Morando em uma marina, você não precisa se preocupar se vai ventar forte ou se vai dar uma tempestade. Você pode sair, você pode viajar tranquilo, e quando você voltar o barco vai estar no mesmo lugar. E na âncora, essa é uma das piores partes, você sempre tem que estar atento à previsão do tempo. Eu particularmente já cancelei vários compromissos porque eu ia sair do barco e entrou um vento forte, e eu acabei cancelando o meu compromisso. E isso não tem hora para acontecer, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser de madrugada, e aí você tem que correr para o cockpit, ver se está tudo amarrado, às vezes o barco pode agarrar, você tem que ligar o motor para não ser levado pelo vento. E sobre a alimentação, normalmente nas marinas tem restaurante, e além disso você pode pedir um iFood, a sua pizza, o seu hambúrguer, que isso vai ser entregue na excepção e isso torna a vida a bordo um pouco normal. E na âncora não dá para pedir iFood, sempre temos que ir para a terra, procurar algum lugar para almoçar, faça chuva, faça sol ou faça tempestade, mas também tem a opção de cozinhar no barco, que é bem legal também. Claro, você precisa ter pelo menos dois botijões de gás para ficar tranquilo nas ancoragens. E para fazer manutenções em uma marina é muito mais fácil, porque você tem um quilo e além disso tem energia e vontade para ligar os seus equipamentos. E para embarcar e embarcar itens pesados é muito mais tranquilo, muito mais rápido, isso facilita muito para quem está reformando um barco. E na âncora, dependendo da manutenção que você vai fazer, você precisa de eletricidade para ligar alguns equipamentos. Caso você não tenha um bom banco de baterias e uma boa inversora, então isso acaba gerando um problema. Além disso, você tem que embarcar e desembarcar itens pesados, como baterias, até botijão de gás ou motor, e isso acaba inviabilizando e tornando o processo muito mais demorado que em um pier e uma marina. Nos dias de chuva, uma marina acaba sendo igual uma casa, um apartamento. Simplesmente você pega seu guarda-chuva e sai, ou vai para o carro ou pede um Uber, e isso torna a vida a bordo muito mais fácil. E na âncora, os dias de chuva são os piores. Você sempre está molhado, tanto na hora de embarcar quanto na hora de desembarcar. E é sempre bom ter um copo ou alguma coisa que você possa retirar a água do bote. Eu, particularmente, já acordei e o bote estava quase afundando porque estava completamente cheio de água. Isso é um problema. E no geral, eu gostei das duas experiências, mas particularmente eu prefiro morar na âncora porque eu estou muito mais conectado com a natureza, eu consigo mergulhar, eu consigo velejar com mais frequência, mas na marina foi muito bom também. Eu aprendi muito, ganhei muito conhecimento, fiz muitos amigos, e eu super recomendo para você que está querendo começar na vela iniciar em uma marina. Você vai achar, às vezes, que o investimento é caro, mas no final vai valer muito a pena, você vai ficar muito mais preparado, vai economizar muito lá na frente, e aí você pode sair para morar na âncora e ir pelo mundão. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de dar um like, de se inscrever. E é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!